Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é Seja firme na bolinha e no balde na piscina! E hoje quem está aqui comigo é na busca de colo! Olá pessoal! Então já deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá! Como é que vai ser esse desafio Regina? Explica aí pessoal! A produção vai jogar as bolinhas e a gente vai jogar esse balde E a gente vai se movimentar para a bolinha caber nesse balde E se eu botar mais bolinhas aqui dentro, ganha! E também meus lojas que estão jogando não pode Então eu vou esticar o braço para a bolinha! É, então eu vou estar jogando 10 bolinhas Não é? Uma de cada vez para... Primeiro para a Regina, depois para a Nicola Elas vão aí tirar o pé, papel, tesoura e ver quem vai começar primeiro E aí eu vou estar jogando! São 10 bolinhas que eu vou jogar, certo? E aí quem tiver com o balde, não pode tirar o balde do corpo Esticando o braço com a mão não! Estica aí Regina, a mão com o braço! Não pode fazer assim! Tem que estar com o balde no corpinho E eu vou jogando a bola e você vai tentar pegar a bola E pegar mais bola dentro do balde é que ganha, certo? Ok? Então quem vai querer começar primeiro? Então bora pá ou impa aí? Quem é pá? Pá! Regina pá e Nicola impa! Bora, mão para trás! 1, 2, 3 e... Já! Quanto? 5, é? 5? 5! Tu fosse impa? Nicola é a primeira! Vai Regina, fica do lado de fora da piscina A Nicola fica aí na piscina Vou começar a jogar as bolas Lembrando que não pode tirar o balde do corpo, hein? O balde tem que ficar junto do corpo Porque eu vou estar jogando as bolas E aí você vai ter que correr Para ver se consegue pegar a bola, certo? Vou começar a jogar Vou jogando Vê se eu vou jogando E tu vem com a gente Pra lá e pra cá, tá certo? Vê se tu consegue Quase! Uma! Não! Quase! 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 Aê! Duas! Três! Três! Então eu vou pegar Três bolas E só lembrando de fazer Cinco rodadas, tá certo? Então Deixa eu pegar aqui as bolinhas Traz aqui pra mim as bolinhas Que eu vou colocar aqui no balde Nicola fez três pontos Pegou três bolinhas Eu vou jogar Pra Regina A bola Nicola acertou três Não foi? Vai ficar aqui fora É melhor Nicola acertou três Serão cinco rodadas Nicola pegou três bolinhas Quem pegar mais bolinhas É que duas, certo? Pegar mais bolinhas É que duas Agora vou com Regina Não pode tirar o balde do corpo Tem que conseguir pegar assim Vou jogar Não! Não! Quase! 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 Não pode tirar do corpinho Ai, um! Não pode tirar do corpinho Quase! Caiu e saiu Goi! Acabou! Dois pontos E a gente não conseguiu Pegar duas bolinhas No balde Seis 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 A gente não pegou Duas bolinhas A gente três Dois Dois Tu pegou três bolinhas Foi? Foi Não, foi três bolinhas Foi não Foi duas Foi duas, né? Porque tu colocou O outro balde Não foi? Exato Então duas bolinhas Para Regina E três bolinhas Para Nicole Agora é a vez de Nicole Vamos lá O desafio De bolinhas No balde Aqui na piscina Vou jogar para Nicole A primeira Não! Dois Não! Não caiu nada ainda Não caiu nada ainda Opa! Quase Quase Uma Quase Duas Três Nicole pegou Mostra para o pessoal Nicole Três bolinhas Nicole pegou No balde Agora é a vez de Regina A segunda rodada De Regina Coloca aqui Pronto Agora é a vez de Regina Vai lá Regina Pegou Pause Agora é a vez de Regina Pronto Regina está indo Para Segunda rodada De Regina, né? Regina Vamos lá Vou jogar Um Não Vou não Deixa encostar Dois Duas bolinhas Três bolinhas Três Não Quase Quase Não vai Ela está segurando o corpo Quatro bolinhas A última bolinha Não Mostra para o pessoal Regina Quantas bolinhas Quatro Conta aí Tira aí Para a gente ver Solta aí Essa que está Botando na piscina Que está na mão Que essa aí está na piscina Conta aí Um Levanta Dois Dois Três Quatro Pegou Quatro bolinhas Nessa segunda rodada Agora a Nicole Vai para a terceira rodada Traz a bolinha Para cá Agora é a vez de Nicole Nicole está indo Para a terceira rodada Bora lá Nicole Não pode tirar o baldinho De pouco Só lembrando Doíla Vai para a primeira Quase Quase Uma Eita Quase Duas Eita Três Quatro Cinco Cinco bolinhas Nicole pegou Mostra aí Nicole Para o pessoal De casa Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco bolinhas Nicole pegou Agora a Regina Vai para a terceira rodada Agora é a vez de Regina Vamos lá Regina Preparada Bora lá Bora lá Não Uma Ah Eu tenho um gosto Duas Não Três Não Quatro Cinco Seis Segura no corpinho Seis Não Mostra para o pessoal Regina Seis bolinhas Seis Vamos tentar Um Dois Três Quatro Cinco E dez Muito bem Agora a gente corre Vou direto Agora a gente corre Nicole Nicole está indo Para Quarta rodada Quarta rodada De Nicole Vamos lá Vamos lá Vem Nicole Vou dar uma bolinha Não 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 Uma É uma? Não, né? Uma Duas Duas Treino Duas Deve gostar Três Quatro 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 Ainda Quatro E Quatro Nicole Quatro Quatro Bolinhas Agora a Regina Para a quarta rodada Dela Vamos lá Agora a Regina Quarta rodada De Regina Agora a Regina Não pode tirar o bolzinho Do corpo Só lembrando Vamos lá Não Não Quase Quase Um Uma bolinha A gente vai conseguir Duas Duas Três 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 bolinhas A Regina fez Três bolinhas Uma Duas Três Pronto Vamos para a última rodada A quinta rodada De Nicole Quinta Que vai ganhar Esse desafio De bolinhas Aqui no balde Na piscina Pode ir Nicole É tua vez Vou lá Tá Vamos começar a jogar Aqui para a Nicole Vou tirar o bolinho Do corpo Vamos lá Opa Um Uma bolinha Nicole já conseguiu Duas Três Quatro Cinco Seis Seis bolinhas Nicole conseguiu Seis bolinhas Agora a última rodada Para a Regina Pronto? Vai lá Regina Tua vez Vamos ver se a Regina Agora consegue pontuar Bem Nesse desafio De bolinhas Com balde Aqui na piscina Olá Não Não Essa bolinha Entra e sai Né? Não Uma Não Duas Três 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 Quatro Regina conseguiu Nessa última rodada Quatro bolinhas no balde Agora vou fazer a conta E vamos ver quem foi que conseguiu Pontuar mais bolinhas dentro do balde Certo? Começar a contar aqui Então vamos aqui falar Quem foi que pontuou mais Regina fez 19 pontos 19 bolinhas ela conseguiu colocar no balde E Nicole conseguiu 21 bolinhas Nicole foi a vencedora nesse desafio De dar as bolinhas no balde Aqui na piscina Então gente Gostaram desse desafio? Sim Eu amo Eu amo E aí Regina Vamos lá E aí Então pessoal Essa foi uma vida Espera que eu vou notar Se vocês gostaram Esse celular Se vocês gostaram De novo No final E daí Tchau Tchau